De sócio. Então, mas assim, vocês têm algum pedido especial? Alguma comida especial? Bom, dona Jo, eu queria ver se você consegue fazer um prato especial pra nós. Um baião de quatro. Baião de quatro? Sabe? Não. Eu conheço baião de dois, Valdomir. Você conhece baião de quatro? Ela faz baião de quatro. A minha especialidade é baião de dois. Fica quieta, papai. Hoje que faz baião de quatro. Eu faço, mas assim, vai demorar o... É o dobro, puta. O dobro. Tá? O dobro. Baião de dois, baião de quatro. Baião de quatro, vem. Tá? Tá bom. Tá bom. Tem certeza que vocês querem de quatro? Eu quero! Ai, gente. Olá, sou eu. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... Tchau.